Amigos da Rede Amparo, continuando então o nosso tema de prevenção de quedas, nós já temos uma palestra que explica como você mesmo, respondendo a três perguntinhas de ouro, pode avaliar o seu risco de quedas. Pode ver se você tem um risco baixo, moderado ou alto para quedas. Se você ainda não assistiu essa palestra, procure no nosso site e avalie o seu próprio risco de quedas. Dentro dessa palestra, nós comentamos sobre o que nós podemos fazer para prevenir quedas e uma dessas medidas são as adaptações em casa, o que nós podemos modificar dentro da nossa casa para evitar, para reduzir o risco de quedas. Várias dessas orientações, elas são úteis para qualquer pessoa idosa, não só para uma pessoa com Parkinson. A gente já comentou também que as pessoas idosas, mesmo sem Parkinson, têm um risco aumentado de quedas. Então, várias dessas recomendações, elas vão ser úteis não só para você, mas elas podem ser úteis para o seu marido, para a sua esposa, para o seu irmão, para quem estiver morando com você, que também tenha mais de 60 anos. Então, o que eu posso fazer para reduzir meu risco de queda dentro de casa? Então, a primeira pergunta que nós queríamos que você refletisse é você se sente seguro quanto ao risco de quedas na sua própria casa? A sua casa é um ambiente seguro? Bom, a sua casa, ela tem que ser, ela deve ser um ambiente no qual você se sinta mais seguro, né? A casa é o nosso ninho, a casa é o nosso refúgio. Então, ela deve ser um ambiente onde você se sente mais seguro. Entretanto, veja só, 80% das pessoas caem dentro das suas casas. Então, a nossa casa não é tão segura assim. Por quê? Porque muitas pessoas, ou a maioria das quedas, acontecem dentro de casa. Então, poucas pessoas com doença de Parkinson recebem orientações sobre como adaptar a sua casa. Então, muitas vezes, essas pessoas, quando passam em consulta com médico, com fisioterapeuta, com enfermeiro, com terapeuta ocupacional, muitas vezes estão centradas no próprio tratamento e acabam não recebendo orientações sobre o que elas devem fazer para tornar a sua casa um ambiente mais seguro. E esse, então, é o objetivo da nossa conversa de hoje. Bom, vamos falar, então, das adaptações gerais. Então, as adaptações que podem ser feitas em toda a casa, tá certo? E depois nós vamos falar das adaptações em cada um dos ambientes. Então, as adaptações gerais. Primeiro, a qualidade do piso. Como são os pisos da sua casa? Elas são estáveis? Ele não é escorrecadio? A superfície é antiderrapante? Eles são reculares? Eles têm muitos desenhos, muito patrão excessivo que confundem a vista, que confundem, por exemplo, você perceber um tegral? Então, essas são reflexões que você deve fazer junto com a sua família para avaliar, ou geral, qual é a superfície da sua casa. Bom, o piso da minha casa, ele não é antiderrapante, mas eu não tenho dinheiro para trocar o piso da minha casa inteira. Então, nós podemos usar alguns truques. Por exemplo, colocar aquelas fitinhas atesivas antiderrapante nos pontos mais críticos da casa. Essas fitas podem ser compradas facilmente em qualquer loja de material de construção. Elas não têm um custo elevado. Elas podem ser colatas no chão, principalmente naquelas áreas mais escorrecadias. Então, a gente tem possibilidades de melhorar a qualidade do piso, mesmo com pouco investimento. A iluminação. Há uma boa iluminação em toda casa, sem áreas escuras e sombrias? Então, esse é um outro ponto. Por quê? Porque a gente sabe que quanto menos controle visual a gente tem no ambiente, mais suscetível à queda nós estamos. Então, atualmente, com as luzes de LED, a nossa iluminação melhorou muito. Então, é só uma questão de nós observarmos se precisa ser acrescentado mais pontos de luz. Por exemplo, no quarto, por exemplo, no caminho do quarto até o banheiro, nos corredores. Então, vamos fazer uma investigação para ver se nós estamos com a casa bem iluminada. Como eu falei, atualmente, as lâmpadas de LED, elas consomem pouca energia. Então, a gente pode usar lâmpadas mais fortes sem aumentar o consumo de energia. E o espaço para caminhar? O espaço para caminhar é amplo e o mais reto possível. Então, nós comentamos na nossa palestra anterior sobre risco de quedas, que uma das situações críticas para a queda são os espaços congestionados, como, por exemplo, passar entre o sofá e a mesinha de centro. Então, nós podemos tirar essa mesinha de centro, outro lugar, para deixar o espaço mais amplo, para eu sair do sofá e ir até a cozinha, para eu sair do sofá e ir para o quarto e para o banheiro. Então, o que nós podemos melhorar em relação a obstáculos no percurso de caminhada dentro da casa? Para as pessoas com parço, que tem passinhos diminuídos, passos pequenos, ou congelamento dos passos, aquela sensação que os pés ficaram grudados no chão e eu não consigo estar ao próximo passo, pistas visuais podem ajudar. O que são pistas visuais? Pistas visuais são, por exemplo, listras coladas no chão, que a pessoa pode usar para aquiar os seus passos. Ou seja, ele vai andando, colocando o pé entre as listras ou sobre as listras. Então, nós podemos também ir em uma casa de material de construção, comprar essas fitas coloridas, autoadesivas, e colocar, por exemplo, na curva entre o corredor e a cozinha, nesses pontos mais vulneráveis aonde a gente observou que nessa situação os passos ficam menores ou que há uma tendência maior a se ter congelamento dos passos. As escadas. As escadas são seguras? Elas são bem iluminadas para que a gente possa enxergar bem os tegraus? Elas têm corrimão para que eu possa segurar? Corrimão é fundamental em qualquer escada. Se você tem uma escada sem corrimão, por favor, profite em si imediatamente um corrimão. Ah, mas o corrimão é muito caro. Tente adaptar, por exemplo, com suportes que você pode comprar também no material de construção, com um cano de água metálico firme que pode ser adaptado na parede, mas não deixe de ter corrimão em todas as suas escadas. E as cadeiras? As cadeiras são estáveis? Elas têm apoio para o braço? Elas têm altura adequada ao seu assento para ficar mais fácil de sentar e levantar? Todo mundo já passou pela experiência de sentar num sofá muito baixo, numa poltrona muito paixa, e depois tem uma grande dificuldade para levantar. Então, essas cadeiras, essas poltronas, esses sofás muito baixos, eles não são indicados para as pessoas idosas, principalmente para as pessoas idosas e com parxo. Então, elimine essas poltronas. Não se sente nessas poltronas. Eu opte sempre por cadeiras que tenham uma altura, que seus pés fiquem bem apoiados no chão e que os joelhos fiquem a 90 graus. Nessas cadeiras, é mais fácil de se sentar e levantar. Obstáculos, capos elétricos, telefônicos. Atualmente, todo mundo vê uma tomada e põe o telefone para carregar, né? Então, nós temos carregador pela casa inteira e muitas vezes esses fios ficam no chão. Então, muito cuidado com esses capos elétricos, com esses fios que você pode tropeçar. Outra, tapetes, né? Que a gente já falou, também aumentam muito o risco de quedas. Às vezes, até os cachorrinhos, que quando você vai dar um passo, ele vem brincar com você, ele vem na sua frente e isso acaba desencadeando uma queda, desencadeando um congelamento de passos e uma queda. Então, vamos tentar eliminar, tomar cuidado com todos esses obstáculos. E a comunicação? Você será facilmente ouvido se você tiver algum problema? Então, por exemplo, se você tiver com dificuldade para levantar de uma cadeira e você precisar chamar alguém, você vai ser facilmente ouvido. Então, vamos imaginar uma situação. Você está sentado numa poltrona que é difícil de levantar. Você começa a ficar com vontade no banheiro, começa a sentir a sua pichica cheia, começa a ficar aflito para levantar, não consegue se levantar, chama alguém e ninguém te escuta. Ou seja, esse é um risco de queda, porque você vai acabar fazendo um esforço para levantar numa situação já ansiosa, numa situação onde você já está aflito e isso é uma situação de vulnerabilidade a quedas. Bom, agora vamos falar das adaptações específicas para os cômodos da casa. Vamos começar com o cômodo mais complicado, mais vulnerável a quedas, que é o banheiro. Bom, então a primeira pergunta, você tem barras de apoio instaladas tanto perto do faço sanitário quanto no chuveiro? Isso é uma recomendação para todos os banheiros, deveria ser lei. Então, se você não tem, de novo, vai-se à visita lá no material de construção. Então, atualmente tem vários tipos de barras de diferentes preços. A gente tem várias barras que têm um preço muito acessível para que seja colocada do lado do vaso e dentro do box do banheiro, um lugar onde se toma banho. O seu vaso sanitário, ele é elevado? Ele tem apoio para que você consiga se sentar e levantar segurando em algum lugar? Em algum lugar que seja firme? Então, novamente, há uma barra? Bom, da mesma forma que nós falamos que é mais difícil sentar e levantar do sofá baixo, da poltrona baixa, o vaso sanitário, sem nenhuma adaptação, ele também é muito baixo. Então, também é difícil de se sentar e levantar. Além disso, muitas vezes, você já está com a calça arriada, com a calça apaixada, e com a calcinha, ou seja, você já está numa situação mais vulnerável porque você já não está adequadamente vestido. Pois bem, elevar o vaso sanitário pode ser feito de duas formas. Ou a gente vai chamar o pedreiro, o vizinho que tem alguma habilidade com alvenaria, pedir para ele fazer um tegral de elevação e colocar o vaso em cima desse tegral. Então, o vaso vai ficar definitivamente mais alto para que todos possam usar, e isso não é problema nenhum, pelo contrário. Ou você pode comprar um daquelas adaptações que você coloca em cima do vaso. Então, o vaso continua da mesma altura, mas você coloca uma adaptação como se fosse um assento sanitário, mas um assento sanitário alto, para que o vaso fique mais elevado e isso pode ser removível. Então, essa é uma outra opção, tá certo? Essas elevações de assento também é um material que pode ser encontrado nessas casas de material hospitalar. Eles variam de preço. Muitas vezes pode ser mais vantajoso pedir a ajuda do vizinho para fazer essa elevação do vaso. Apesar de ela ser definitiva, ela não vai atrapalhar ninguém. Ou algumas pessoas preferem, então, comprar essa adaptação. O seu chuveiro tem parras resistentes e piso antiderrapante? Então, no chuveiro não tem jeito. No chuveiro você tem que ter as parras e o piso não pode ser escorregadio. Por quê? Porque a gente tem o shampoo, a gente tem o saponete, a gente tem água, então, a gente tem uma mistura explosiva para quedas. Então, nós precisamos de um piso antiderrapante. Como o tamanho do box do panheiro é pequeno, é mais fácil a gente adaptar um piso que não seja escorregadio. Tá certo? Se você fica inseguro, prefira tomar banho sentado em um banco resistente para que você tenha total segurança. Não há problema nenhum. A gente, muitas vezes, acha esquisito tomar banho sentado, mas é só uma questão de você experimentar. É só uma questão de você tentar algumas vezes que você vai ver que é muito mais confortável, você pode tomar um banho melhor, porque se você estiver seguro, você vai conseguir lavar melhor todas as partes do corpo, você vai ter melhor acesso ao seu pé, às pernas. Então, você vai perceber que isso pode ser muito mais seguro, confortável e eficiente. Você tem um assento seguro próximo à pia, por exemplo, para escovar os tentes sentados? Então, veja só, você está escovando o tente, você está lá prestando atenção em abrir a pasta de tente, em colocar a pasta de tente na escova, em abrir a torneira, ou seja, a sua atenção em estar nessa operação. E a gente já comentou na nossa palestra passada que essas situações onde você está com atenção em outra tarefa, você não está com atenção na sua própria postura, no seu próprio equilíbrio, favorecem a queda. Então, escovar os dentes, você pode estar lá concentrado em abrir a pasta de tente, em colocar a pasta na escova e, de repente, perder o equilíbrio e cair para trás. Então, por que não escovar os dentes sentados? Por que não manter, então, uma cadeira ou um banco próximo à pia, para que você possa se apoiar enquanto escova os dentes? Então, vamos tentar? O tente, a parpa, então, todas essas atividades aonde esvilta a sua atenção para a atividade e isso favorece que você perca a atenção sobre o seu equilíbrio e levanta a queda. Você mantém a porta destrancada enquanto usa o banheiro? Isso é importantíssimo, porque se houver uma infelicidade e você tiver uma queda dentro do banheiro, é fundamental que as pessoas consigam chegar rapidamente. Então, mantenha sempre a porta destrancada para, em caso de algum acidente, as pessoas poderem socorrê-lo rapidamente. Você tem algum sistema de comunicação para que as outras pessoas possam se manter atentos a quaisquer acidentes? Então, por exemplo, na Europa é obrigatório que todo banheiro tenha uma cordinha, uma cordinha que seja puxada em caso de emergência e isso toque uma campainha para que alguém venha socorrê-lo, tá certo? Muitas vezes isso é material obrigatório, inclusive dentro das residências. Então, é muito importante que a gente, em caso de algum acidente, tenha como ser socorrido rapidamente. Então, se, por exemplo, você toma banho no andar de cima e no horário que você toma banho as pessoas estão lá na cozinha preparando o almoço, estão estendendo roupa no varal, estão lá longe, é importante que a gente tenha um sistema para chamá-los. Então, por exemplo, as papás eletrônicas, que são essas que a gente usa para bebês, atualmente também a gente pode encontrar opções muito paratas, opções de fabricantes alternativos que são muito paratas. Então, uma alternativa, se a sua casa tem essas características, é, então, usar uma papá eletrônica para que você possa pedir auxílio rapidamente, mesmo para a pessoa que esteja distante do local onde você está. Então, aqui a gente está vendo uma fotografia de um banheiro muito bonitinho, muito simpático, mas muito inseguro. Por quê? Porque ele é congestionado, porque ele tem tapete no caminho, ele tem cortina para entrar e sair do banheiro. Então, ele é, além de ter obstáculos no chão, ele é muito poluído, ele é muito cheio de fatores que dificultam a locomoção dentro do banheiro. Além disso, nós não estamos enxergando nenhuma barra, vocês estão enxergando ali o assento sanitário, e nós não estamos enxergando nenhuma barra, e o assento sanitário também não tem nenhuma adaptação, ele não é elevado. Então, nós estamos olhando aqui também na pia, que nós não temos, por exemplo, nenhum panquinho para se apoiar, para poder escovar o tente ou para poder fazer a barra. Então, aqui nós temos algumas fotos, essas fotos, muitas dessas fotos, todas as fotos foram enviadas por amigos da Rede Amparo, nós pedimos para que eles se enfiassem fotos de adaptações nos seus banheiros, e eles nos enviaram. Então, veja só, as barras, né, de diferentes qualidades, o panquinho dentro do banheiro, vocês estão vendo, né, na última foto, que o piso não era antiterrapante, mas a pessoa conseguiu adaptar um desses tapetinhos com ventosas para tornar o piso antiterrapante, e as barras de apoio ao lado do vasso sanitário. Bom, vamos para o quarto agora. O seu quarto, ele é silencioso e relaxante? A gente já tem também, nós temos palestra na Rede Amparo, mostrando os problemas do sono na doença de Parkinson, e a importância de você ter uma boa noite de sono para a melhoria da qualidade de vida. Então, é muito importante que seu quarto seja silencioso e relaxante. A altura da cama permite que os pés toquem o chão quando estão sentados, a pera da cama? Então, para a cama vale a mesma recomendação das cadeiras. A altura ideal da cama é que você consiga apoiar bem os dois pés no chão e que os joelhos fiquem a 90 graus para facilitar o sentar e levantar. Você tem ao lado da cama algum apoio para ajudar a rolar e levantar? Então, a doença de Parkinson, a gente já falou, dois sintomas que são a rigidez do tronco e essa lentificação para os movimentos, eles dificultam muito, por exemplo, o virar na cama. Então, o virar para um lado ou virar para o outro na cama é muito difícil. Então, nós podemos usar algumas adaptações ao lado da cama para que você tenha uma alavanca, para que você possa se apoiar e se puxar para facilitar o seu rolar. Você tem uma iluminação adequada ao lado da cama e no caminho do banheiro? Nós já falamos de iluminação geral. Eu usei esse exemplo do caminho para o banheiro porque muitas vezes as pessoas acordam no meio da noite precisando ir ao banheiro e é muito importante. Então, você já está sonolento, você já está saindo de uma posição teitada para uma posição em pé, você já está numa situação mais vulnerável, você já está descalço, você não está com sapato. Então, é uma situação crítica para o equilíbrio. É muito importante que esse caminho seja desobstruído, não tenha tapete, não tenha nada obstruindo a passagem e bem iluminado. Então, aqui alguns exemplos desse apoio para a cama para que a pessoa se vire. Então, desde apoios que podem ser comprados, ou seja, que são pré-fabricados, até um exemplo de alguém que só colocou uma parra na parede. Então, colocou uma parede próxima à cama, colocou uma parra na parede para ajudar a se levantar, está certo? Então, a mesma coisa. Se você não tem condições de comprar essas parras, nós temos duas alternativas. Ou colocar uma parra na parede próxima à cama, como a nossa foto está mostrando, ou se não, chamar lá o vizinho que tem alguma experiência com serralheria e pedir para mostrar um desenho do que você precisa e pedir para que ele adapte alguma coisa para você, para que você tenha o mesmo resultado. Bom, cozinha. Cozinha é outro ambiente muito complicado, é outro ambiente de risco. Então, as portas dos armários da cozinha têm pujatores fáceis para puxar, para abrir as portas? Isso é importante, porque você vai tentar abrir uma porta, ela não tem um puxador firme. De repente, a sua mão escapa do puxador, o que acontece? Você cai para trás. Então, é muito importante que as portas, não só da cozinha, mas do quarto da roupa, das cavetas, elas tenham puxadores firmes para não correr o risco de a sua mão escapar e você cair para trás. Os itens comumente usados estão em prateleiras e cavetas facilmente acessíveis para evitar a necessidade de apaixar demais ou pegar alguma coisa no alto. Ou seja, aquilo que se usa no dia a dia deve estar à mão. Você não pode pegar uma panela, por exemplo, que você usa diariamente e ela está lá no fundo do seu armário, lá embaixo. Por quê? Porque você vai ter que apaixar, você vai ter que arcar o corpo para frente e isso é uma situação de risco. A mesma coisa, o prato que você usa diariamente ou o copo, está numa prateleira lá em cima. Então, isso também é um fator de risco. Então, as coisas que você usa comumente, elas devem estar à mão. As coisas que você usa menos, deixe, então, nas prateleiras mais baixas ou mais altas e peça ajuda de alguém quando você for usar. Então, no almoço de domingo, que você vai tirar aquela travessa, que você vai usar uma panela maior, peça ajuda de alguém para pegá-las. Os utensílios para cozinhar, como os temperos, as panelas, estão perto do fogão para evitar que você tenha que ficar correndo de um lado para o outro da cozinha. Então, você está lá com a panela no fogo, daí você tem que pegar o sal que está do outro lado da cozinha. Essa é uma situação de risco para a queda. Por quê? De novo, você tem que fazer uma mudança de direção, você tem que andar rapidamente já numa situação aflitiva, já numa situação de urgência. Então, isso é uma situação de vulnerabilidade. A sua pia tem uma torneira fácil de abrir e fechar? A mesma coisa. Então, as torneiras que são mais complicadas, você pode também, de repente, a mão escapar do lugar que abre e fecha e isso levar a um desequilíbrio e você cair. Você tem bastante espaço para abrir a geladeira e pegar os alimentos? Então, abrir a porta da geladeira, a porta da geladeira para conseguir manter a refrigeração, ela é vedada, ela é muito bem fechada. Então, a gente tem que fazer força para abrir a porta da geladeira. Então, o que acontece? Se tem pouco espaço para você fazer isso, a hora que você puxa a porta, você pode desequilibrar e cair para trás. A mesma coisa para você pegar os alimentos dentro da geladeira. Então, a geladeira é sempre uma situação de risco e que tem que ter um espaço bom para que você tenha uma postura segura para poder manipular tanto a porta quanto as coisas dentro da geladeira. Você tem espaço suficiente para apoiar os utensílios enquanto prepara os alimentos? Ou seja, você tem uma pancada, você pode fazer as coisas com tranquilidade, você tem espaço suficiente para operar as coisas sem precisar ficar segurando coisas na mão? Isso é importante, porque se você tiver, por exemplo, patento alguma coisa com a tigela na mão e você tiver um desequilíbrio, você não tem mão livre para conseguir apoiar e evitar a queda. Você tem um assento seguro para usar enquanto pica ou prepara os alimentos? aqui a mesma dica de escovar os dentes. Por que não usar um banco para conseguir se sentir mais seguro enquanto você faz uma tarefa com as mãos, como picar, como cozinhar? Então, tenha uma cadeira, um banco seguro aonde você pode se sentar para fazer tarefas que usem as mãos. O seu lixo é fácil de ser usado? Então, por exemplo, lixo que abre com pedal para as pessoas que têm problema de equilíbrio são um problema, porque é ficar num pé só e ficar num pé só é sempre uma situação de risco de queda. Então, você tem que optar por aqueles lixos que tenham aquelas tampas móveis, aquelas tampas que balançam, que você só atira o resíduo, o tento do lixo e a tampa abre sozinha. Então, vamos eliminar todas as lixeiras que são de pedal, porque elas exigem que você fique num pé só e isso, obviamente, é uma situação de risco para quedas. Então, aqui uma cozinha adaptada, os puxadores são seguros, você tem bastante espaço para caminhar, não tem nenhum tapetinho no meio do caminho, então, essa é uma cozinha que oferece menos risco de quedas. Nos corredores, de forma geral, a gente já falou, né, vamos usar e aposar das barras. Quanto a barra, ela nunca vai causar queda, ela só vai evitar a queda, então, nós não temos nenhuma contraindicação para que a gente use as barras. Então, aqui, por exemplo, o exemplo de alguns corredores aonde foram colocadas as barras. Novamente, a gente tem diferentes materiais com diferentes custos. Escolha o material que caiba dentro do seu bolso. As escadas, aqui nós estamos vendo as escadas ideais, que são o quê? Elas estão iluminadas e elas têm corrimão dos dois lados. Elas têm corrimão não só de um lado, mas elas têm corrimão dos dois lados. Então, isso é muito importante, mesmo que você use. Então, a sua mão preferencial é a direita. Para tecer a escada, você tem que ter corrimão do lado direito, mas para subir, o corrimão tem que estar na outra parede, porque agora você vai inverter a posição. Ou, se você usa os dois corrimões para subir e tecer a escada. Então, é muito importante que as escadas tenham um corrimão, se possível, dos dois lados. As cadeiras, então, a gente está observando aqui as cadeiras, então, a primeira cadeira, a cadeira vermelha, vocês viram, também foram fotos mantadas pelos amigos da Rede Amparo, que foi simplesmente cortado uma espuma e colocado essa espuma para corrigir a altura da cadeira, a altura da poltrona, para a poltrona poder ficar mais alto. A outra poltrona, que é uma poltrona muito funda, foi colocado o quê? Diversas almofadas para que a pessoa fique sentada mais na ponta da poltrona, para que seja mais fácil sentar e levantar. Então, esses são exemplos de como nós podemos corrigir os problemas de altura e de profundidade das poltronas. E agora, as nossas dicas finais. Comece com pequenas mudanças, como se livrar dos potenciais obstáculos no chão, como tapete, capos de extensão. Então, vamos começar devagarzinho para não assustar. Reorganize seus móveis para deixar espaço suficiente entre eles e crie caminhos claros, amplos e livres através da sua casa, que também só temanta uma reorganização dos móveis. Melhora a iluminação geral da sua casa, como nós falamos, opte por lâmpadas de baixo consumo de energia e alta luminosidade. Invista em cadeiras que são mais fáceis de sentar e levantar, então essas cadeiras mais firmes e mais altas, com costas retas, assentos firmes e apoios para os braços. Almofadas firmes podem ajustar a altura e ajustar a posição, ajudar com a posição como nós mostramos na foto. Planeje economizar algum dinheiro para fazer reformas mais significativas, como reformar o banheiro, construir rampas e colocar portas mais largas. Então, comece a planejar isso, separe um pouquinho de dinheiro mês a mês para que você tenha uma reserva para fazer essas reformas mais onerosas, mais significativas. Além da praticidade, também faça ajustes para o conforto. Invista numa casa mais segura, confortável e principalmente uma casa que você goste, uma casa onde você se sinta bem, aonde possa ser o seu refúgio, possa ser o seu ninho. Muito bem, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que todos estejam convencidos da necessidade de fazer as adaptações na sua casa para uma vida mais segura, mais confortável e mais feliz. Muito obrigada.